São Paulo Prefeito amigo da cidade Um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar São Paulo é cidade com pique Um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Ou um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora São Paulo é cidade com pique Um pique, um pique, uma força no ar Prefeito é Fernando Henrique São Paulo não pode, não deve parar Prefeito amigo da cidade Ou um prefeito pra valer E aqui na eleição é de verdade E a cidade tá contando com você É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora É pique, pique, pique É hora, é hora, é hora Fernando Henrique tem que ser agora